Olá pessoal esse vídeo troca da capa do STI da Speed vou ficar meio fora do vídeo porque por questões aqui de espaço não vou conseguir aparecer eu inteiro e a bike mas o negócio é o seguinte essa bike aqui eu falei algumas vezes que ela tem alguma coisa entre dois anos e meio três mas de fato são três anos de uso e com isso uma série de coisas já estão precisando ser trocadas né é não tem jeito né conforme você vai usando o material vai trovar usando a bike ela vai demandando manutenção eu vou agora trocar aqui a capa do STI assim olha só capa do STI novinha original Shimano do modelo Tegra e aí tem você tem que respeitar lado direito lado esquerdo e essa aqui ela já tá é bem folgada eu vou mostrar para vocês aqui em detalhes espera aí aí pessoal vê se dá para ouvir aí ela gruda na mão e aqui já tá rasgando ela tá completamente frouxa tá saindo fácil ó já era então trocar né botar uma novinha e manter a bike sempre em bom estado eu vou trocar primeiro aqui o lado direito para vocês verem acho que eu vou trocar um lado só né não precisa mostrar os dois né essa aqui já tá ó tá lá de Bagdad ó tô rasgando ela ela já tá já era ó tá toda comida por dentro desgastada a borracha tá ruim então borracha nova né uma opção seria desmontar tudo mas aí vai dar um trabalhão né então a ideia é colocar direto por aqui aqui é um pouco trabalhoso tem que fazer um pouco de força esticar com cuidado aqui a borracha para não danificar nada segura bem a bike e vai colocando a borracha é um pouco duro mesmo que a borracha tá novinha é mas você com com cuidado vai conseguindo se você não tiver conseguindo chamar alguém pede uma ajuda e ela vai indo tem que fazer um pouquinho de força né mas aos pouquinhos ela se vai esticando ela vai indo e vai com cuidado ó estica segura bem a bike ó quase lá ó beleza agora é só acertar aqui o encaixe dela tem um encaixe aqui embaixo encaixou ela tem uns pontos aqui de encaixe nas laterais em cima então puxou ó os dois lados encaixadinhos a bola troca feita essa borracha aqui tá nova ó e ela não tá grudenta a outra outra aqui que eu não troquei ainda tá bem grudenta então vou encostar a bike aqui ó lá perfeito encaixadinho ó encaixa embaixo legal essa aqui tá com aspecto opaco a outra já tava com aspecto brilhoso vou mostrar para vocês aqui a diferença ó essa da minha mão direita tá novinha e essa da mão esquerda tá velha tentar mostrar para vocês aqui o que aconteceu não sei se vai dar para ver mas ela tá bem deformada ó a mais alargada inclusive tá vendo que ela foi cedendo e aqui dentro já que ela tá arrebentada mostrar para vocês ó aqui tem os encaixes tá vendo isso aqui tudo sem conta esse formato aqui também dela esse formato certo aqui lateral né ele também encaixa lá no STI junto com todas essas coisinhas internas que tem aqui ela fica encaixadinha lá certinha assim quando ela tá novinha assim você coloca ela você não escuta a borrachinha fazendo tac tac dá uma dá umas encaixadinhas respeitando sempre o lado direito e esquerdo tá pessoal o escrito shimano fica para o lado de fora pessoal dica simples né uma coisa muito simples de fazer comprou trocou essa aqui precisou com três anos de uso fazer essa substituição como é que tá a tua faz a troca aí também coisa simples assim é molezinha né quem gostou do vídeo dá um like assina o canal para receber as próximas atualizações e notificações dos vídeos e compartilhe vídeo nas redes sociais para ajudar o canal a crescer um abraço até a próxima